Meu filho, hoje quero te alertar sobre uma situação delicada que exige discernimento e coragem. Há momentos na vida em que a verdade é difícil de enfrentar, mas é fundamental que você saiba que a pessoa com quem compartilha a sua vida está te traindo com o outro. A traição é dolorosa e desafiadora, mas a honestidade é essencial para seguir em frente. É um momento de decisão difícil e você deve agir de acordo com seus valores e necessidades. Se a confiança foi quebrada de maneira irremediável, às vezes a melhor escolha é se afastar. Lembre-se de que estou ao seu lado, não importa qual seja a decisão que você tomar. Ore por orientação, força e sabedoria para enfrentar essa situação com dignidade. O perdão é uma virtude, mas a paz e a felicidade também são importantes, e ambas podem ser encontradas mesmo após tempos difíceis. Confie em mim e saiba que estou aqui para te amparar e te guiar na jornada da vida. Com amor e compaixão, Deus! Se você gostou do vídeo e deseja receber revelações diárias, siga para demonstrar o seu amor por Deus. Curta o vídeo se ele tocou o seu coração e digite AMÉM para demonstrar a sua fé. Compartilhe este vídeo com 10 pessoas. Um forte abraço e até a próxima. Que a paz e a bênção de Deus estejam sempre com vocês.